A Embaixada da China celebrou os 30 anos do Programa Espacial Brasil-China, que resultou no Protocolo Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. A cooperação tecnológica tem como principal objetivo a construção de satélites amplamente aplicados nas áreas de agricultura, geologia, proteção ambiental, entre outros. Senhoras e senhores amigos, 30 anos trata-se do nosso caminho de cooperação na satélite, mas também trata-se de um novo ponto de partida para o futuro. Acredito que a cooperação espacial entre a China e o Brasil tenha um novo recorte histórico, injetando uma nova energia motriz para o desenvolvimento do relacionamento dos dois países. O protocolo, que foi assinado em 1988, é coordenado pela Agência Espacial Brasileira e a Administração Nacional Espacial da China. O resultado dessa parceria são seis satélites. Hoje, eles beneficiam mais de 20 países, entre a América do Sul, Ásia e África, no desenvolvimento econômico e social. Trabalhar juntos. Então eu digo que, primeiro, é objeto de mútuo interesse, segundo, é o desenvolvimento conjunto. Com isso, você elimina logo uma questão que é super complexa, que é a história de transferência de tecnologia. Quando você trabalha junto, você não precisa se preocupar com transferência de tecnologia. Aquilo que você conhece, você passa para o seu colega, e o que o colega conhece, passa para você. Então nós chamamos isso de mútua absorção de tecnologia. Então isso foi o grande cuidado que nós tivemos, e eu acho que devemos, até hoje, a isso, o sucesso que esse programa está tendo. E eu acho que devemos, até hoje, a isso, o sucesso que esse programa está tendo.